Quando eu pegar 10 mil pinto o cabelo Eu tinha feito uma brincadeira, mano Eu falei esses dias aí, ó O dia que eu pegar 10 mil viewers Eu raspo a Barbie e deixo só o bigode Graças a Deus não pegou E ninguém lembra disso, mano Tem alguém aí? Aqui, 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 já vi Tem cara Quer ajuda? Eu ainda não me viu, eu acho Quero, eu acho Eu estava falando com os caras incríveis sobre isso E aí, eu falei Hey, você tem que ver o novo Dragon Ball Z? E aí, você vai sair? Ok O que eu só vim de volta? Eu chamo isso no seu loot O que eu só vim de volta? Oh meu Deus Por que o Cloud está morto? Onde está o seu negócio? O que eu sou? O que eu sou? Você tem que ver o resultado mortal, hein? O que eu sou? O que você? Tio Por Deus O que é isso? Seu malha! Ó a árvore! What the fuck, Frank? What the fuck is this? Mic's broke, get off it. Get off it, mic's blood. Limp the card? We're going red. We're going red. We're going red. The last one. The last one's last one. Where? NICE! NICE! Wow! Uso não está! Ah! Ah! WTF! Oh! Land it! Land it! What the fuck? Land it! What the fuck? What the fuck is this? Ah! It's gonna blow up! Mario, it's never again. He needs something. What the fuck? He's eating. He's eating. I'm eating. Bama! He's eating. He's eating. He's eating. O que é o problema? O que é o cachorro? O que é isso? Sério, mano Você não pode ter muito mais em um jogo, você tem que ter um jogo. O que aconteceu foi que eles estavam vendendo keys que foram compras com crenças de crédito e então eles estavam sendo scammedados de seu dinheiro ou alguma coisa? Eu não lembro, mas sim, é porque... O que é isso? 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 A favorito és doux, és нов Kemba para right atrás ahhh ranar ahhh kg gedolog ia am 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 O que tem? Oh, has saltado do carro Tengo 7 balas Uy, 32 segundos Uy, acaba de aparecer um veículo aqui Que? Desapareceu É o auto não não tenho 8 balas e 5 que me deu a passar? se me apareceu eu tenho 7 eu tenho 5 balas e 5 como a 50 metros hay 1 tirado ai está ala ele, ala ele, ala ele, ala ele ala ele, ala ele esse reflexo de Spiderman del viner no mames que buena estuvo essa, se amamou eu estou tomando para buscarte os huevos reflexo de Spiderman what? maté no 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 onde está ele? onde está ele? olha, log come aqui um segundo aqui no meu screen você não vê ele em frente de mim? sim, ele está morto não, olha no meu stream olha no stream oh, ele está apenas sentindo, é engraçado no meu ele está morto podemos, podemos matarlo de aqui para alla wey si lo matamos de aqui para alla vamos a matar no, sigue corriendo el wey ALL ahhh ahhh nós o o ex ele 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 Cota-mas, cota-mas, é né, cota-mas! Oh! É assim, né?